Silêncio no set. Silêncio no set, por favor. Se tivesse mil inscritos, eu e mil inscritos no canal. Um mil inscritos. Mil inscritos. Oi, gente. Tudo bom? Hoje um videozinho super rápido, extra especial. Só pra gente agradecer o quê, Riki? Mil inscritos. Mil inscritos no canal. Muito obrigada, gente. Mil, mil. Mil é muito. Mil inscritos é muita gente. Então, ó, muito, 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 muito obrigada, pessoal. Eu tô muito feliz porque, não sei, é um marco, né? Eu tava falando outro dia no Snapchat que isso daí é um nada pro mundo do YouTube. Mas pro mundo, pro meu mundo, é muito, é muita gente. Gente, eu acho muito gostosa essas amizades que eu tô fazendo e tô conhecendo. Tá tudo bem aí? Então, eu só vim aqui avisar que, conforme prometido, eu vou liberar na quinta-feira o vídeo de... O segredo do hoverboard. Como que eu fiz o Riki voar? Muito difícil. Né, Riki? Então, é isso. Até quinta. Com o vídeo de segredo. Quinta? É, quinta. Depois de amanhã. Depois de amanhã, tá bom? Beijo. Tchau. 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 Agora, a pergunta que eu queria saber. Quem será que foi o milanésimo... Milésimo... Ih, tô confusa. Como é que fala mil inscritos? O mil. O número mil. Como será que foi? Quem será que foi? Quem será, Riki? Ε, Karra EstáXO e ai não brother ou não saudável, hein? Clique, 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 clique. Você já viu!